O professor doido parte final, no episódio anterior, eles queriam castigar o professor mal de sopa por causa das maniaturas e esquisitas dele. Ele tentou pegar a régua e dar umas pomadas nele, por causa do mau funcionamento, então dele, antes de uma escola provocada. Então por isso, eles insistam tirar a máscara. Vocês estão doidos? Não tem fita nenhuma? Tem sim, você não olhou direito, toca aí. Aqui só estou vendo os lábios dele. Tira a máscara pra ver quem era. Não adianta, ele não é do mau. É claro que sim, eu estou escutando. Ela tira a máscara! Mas não podemos tirar depois? Ah, o sapinho tira a máscara dele agora. Ah, mas ele é do bem, eu queria que ele fosse meu amigo. Mas não é. Então tira a máscara dele pra ajudar ele o que é do professor. Ah, tá bom. Milagre então. Ah, quem é esse? Dispassado de doido? Caraca. Ele tirou a máscara e se dispassou de balde? Ah, era mesmo. Ah, eu já tinha aquele cara lá que ele se trouxe uma menina na sala Oben 10. É mesmo. Eu nunca vi essa criatura esquisitante. Nunca vi essa criatura esquisitante. E é muito impossível jogar. Vamos lá, vamos conversar com ele. Por que você não admiria que seria essa menina na sala Oben 10? Olá, gente. Eu, o meu nome, o meu nome é Ben 10. É, eu sou uma alienígena agora. É o seguinte, gente. É que todo mundo pensa que o professor Baldiz é ruim. E por isso eu queria tentar fazer um plano pra eliminar vocês. Porque o professor Baldiz é do mal. Eu também posso ser do mal. Mas você é amigo. Você não escolheu um emprego. Sim, só que aquele emprego era bom. Eu adoraria jogar esse jogo. Veja só o que aconteceu. Então, gente. Então, eu vou passar já aqui o endereço. Esse eu vou mudar de... Então, eu vou passar esse endereço naquela escola lá. E depois a gente volta pra mostrar as opções. Ah, meu Deus. Então, era você esse tempo todo. É claro que sim, gente. Eu quero ser um Baldiz. Mas o Baldiz é do mal. Mas é... Ah, mas eu queria tanto ser um professor Baldiz. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas ele é do mal mesmo assim. Realmente, ele é do mal. Mas, mesmo assim, ele é do mal. Ele sempre é do mal. E o que tá fazendo com esse pedaço de pau? Pode jogar fora mesmo. Eu disse... Eu gostaria de ser o Baldiz. Todo mundo vivia aqui. E agora... O robô, gente. Me pedoa. Eu amo vocês. O mais engraçado é que ele limitou igual a voz do Baldiz. Só que não é só em português. Então, gente. A gente pode ter pedoado ele, né? É muito bonito. Muito esquisito. O mais engraçado é que ele limitou igual a voz do Baldiz. Então, gente. A gente pode perdoar ele, né? Ah, 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 mas... Mas, só que agora ele é do... Quase o Baldiz. Agora ele vai levar... Ele vai levar... Ele vai levar a reguada! O quê? Ai, socorro! Socorro! Volta aqui, seu monstro! Por que desfaçou dele? Volta aqui! Acaba sendo um momento diferente na escola. Olha. Já sei. Dez minutos depois. Meu Deus. Ficamos em casa. Meu Deus. Às vezes eu não tenho... Eu nunca mais quero estar nessa escola horrível. Me desculpa, gente. Bem que vocês teve razão. Eu não falei a verdade. Tudo bem. Você está perdoado. Sabe? Mas é muito bom sempre ficar perto dos amigos. Mesmo. É porque... Eu estranhei tudo. Sim. Sim, o professor... Com o professor Baldiz, ele ia te dar reguada... Quase como se disfarçaram. Mas só quero bem dez, viu? Sim. Então é isso, galera. Essa foi a série do Professor Doido. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, o que é que traz mais filmes como esse? Deixe nos comentários. E clique em gostei e se inscreva no canal. E obrigado por assistir. Tchau.